Oi pessoal, bem-vindos ao Psique.aula. Hoje é o nosso 22º episódio da nossa série de Psicofarmacologia Digital. Hoje mudaremos o nosso foco, sairemos do assunto da esquizofrenia, iremos para os transtornos do humor. E nesse diagnóstico há três neurotransmissores importantes, que são as monaminas, serotonina, dopamina e a noradrenalina. Como a gente já falou muito sobre as duas primeiras, vamos focar na noradrenalina. Não se esqueça de se inscrever e deixar um like nesse vídeo para nos ajudar. A noradrenalina, ou também chamada de norepinefrina, ela é sintetizada a partir do precursor tirosina, assim como a dopamina. Tanto é que ela meio que participa desse processo. Primeiro, essa tirosina é transportada do sistema circulatório até os neurônios, a partir de bombas de transporte ativo. Daí, ela sofre três transformações em sequência. Primeiro, a tirosina é transformada em dopa, através da tirosina hidroxilase. Depois, essa dopa é transformada em dopamina, pela dopa descarboxilase, ou DDC. E depois, a dopamina é transformada em noradrenalina, pela dopamina beta-hidroxilase, ou DBH. Daí, ela é armazenada em vesículas, através do VMAT2, que a gente já falou. E passado aí a criação, vamos falar da destruição. Ela é feita através da enzima MAL, que é a monoaminoxidase A ou B, tanto na fenda sináptica, quanto no neurônio pré-sináptico. E também pela enzima CONTE, que é a catecol-O-metiltransferase, localizada principalmente na fenda sináptica. Mas ela também pode ser inativada e recapturada pelo transportador NAT, localizado aí no neurônio pré-sináptico, que vai levar de volta para o neurônio pré-sináptico. E de receptores, a gente tem um monte, são basicamente 7. Alfa-1, alfa-2, A, B e C, beta-1, beta-2 e beta-3. Que a gente já viu naquela imagem dos antipsicóticos, mas da parte da direita, que está cheio de neurotransmissor noradrenérgico. E para guardar, lembra que todos eles são pós-sinápticos. Todos. Mas os alfa, eles também podem ser pré-sinápticos. E essa atuação no neurônio pré-sináptico, confere a ele a função de auto-receptor. Tanto nos axônios, quanto nos lendritos. Por isso que substâncias que imitem a noradrenalina no neurônio pós-sináptico, ou que antagonizem os receptores pré-sinápticos, podem fazer com que haja aumento de noradrenalina na fenda. E de novo, depois que a noradrenalina se encaixa no receptor, isso vai gerar transdução de sinal, expressão gênica e produção de diversas substâncias. Aqui nessa imagem, a gente está vendo a produção da noradrenalina. Então a gente pode ver a tirosina ali no meio extracelular. Ele é capturado pelo transportador ativo de tirosina. E depois ele é transformado em dopa pela tirosina hidroxilase. A dopa é transformada em dopamina pela dopa descarboxilase. E a dopamina beta-hidroxilase, que é aquele em roxinho, ele vai pegar dopamina e transformar ele na noradrenalina, que é o que a gente deseja. Depois ele é armazenado pelo Vemate em vesículas. E por outro lado, nessa imagem a gente consegue exemplificar como que ele é destruído. A noradrenalina pode ser recapturada pelo transportador NAT, que a gente pode ver em azul aqui do lado esquerdo. E também destruído pela mal A ou B, tanto no neurônio pré-sináptico, que a gente pode ver em verde, quanto na fenda sináptica, também em verde. E lembrar que a enzima CONTE e a catecol-O-metitracerase também faz essa função. E nessa imagem a gente vê todos os receptores disponíveis para ação noradrenérgica. E também os autoreceptores que ficam na região pré-sináptica, lembrando só os alfas. Nessa imagem a gente consegue ver os autoreceptores na região dos axônios, que é na porção final. Então na segunda imagem, caso a noradrenalina se encaixe nesse autoreceptor demonstrado em verde, a suspensão dá liberação de noradrenalina na fenda, o que confere menor ação noradrenérgica. E nessa outra imagem é o contrário. O autoreceptor vai estar no dendrito. E quando a noradrenalina se encaixa nessa região, há menos corrente elétrica, o que faz com que haja menor transdução de sinal lá na porção final dos axônios. E por isso, menor liberação de noradrenalina na fenda. Então a gente já percebeu que além da produção e destruição, a regulação é muito importante, principalmente através do feedback negativo. Vocês lembram que na dopamina, era os D2. Nos neurônios serotoninérgicos tinham vários. 5-HT1A, B e D, geralmente pré-sinápticos, e também 5-HT3 e 7 pós-sináptico. Claro que também com a ajuda de neurônios gabaérgicos, glutamatérgicos, isso tudo influenciava todo esse processo. E a gente viu que a noradrenalina, ela consegue participar do processo da serotonina, principalmente através de duas maneiras que a gente vai mostrar agora. A primeira maneira é através do alfa-1. A gente considera ele um acelerador de 5-HT. Por quê? Geralmente, os neurônios noradrenérgicos saem do locus ceruleus, lá na região da RAF, onde libera a noradrenalina na região dos corpos celulares dos neurônios serotoninérgicos. Então, ação principalmente no tronco encefálico. Isso faz com que haja um aumento de produção de serotonina, lá na porção terminal desse neurônio. Já o alfa-2, ele é o contrário. Ele é o freio. Eles também se encontram nos neurônios pós-sinápticos, mas já na parte dos axônios. Caso haja liberação de noradrenalina nessa parte distal, há um feedback negativo, menor transição de sinal e menor produção de serotonina. Vamos ver nas imagens. Então, aqui a gente está vendo duas situações, basicamente. A região do córtex, que é o quadrado 1, e a região do tronco encefálico, que é o quadrado 2. Então, vamos ver primeiro o quadrado 2, que é o lado esquerdo. Em roxo, é o neurônio noradrenérgico, que ele está localizado no locus ceruleus. E ele faz contato com o neurônio serotoninérgico na região da RAF. Vocês estão vendo o receptor verde, que é o alfa-1? Ele que está na região somatodendrítica. Ao chegar à noradrenalina, ele faz com que haja produção de serotonina na parte distal, que a gente vê no quadrado 1, que ele está aumentando serotonina, um círculo amarelo, nessa região toda. Por outro lado, agora vamos olhar o quadradinho 1. Caso a noradrenalina se encaixe nesse receptor alfa-2, que é o freio, vai causar um feedback negativo e diminuir a produção de serotonina nessa região. Deu para dar uma esclarecida? Para explicar a depressão, eles tinham uma teoria que era a principal. Eles achavam que a depressão era causada por uma redução de monoaminas em geral, e a mania, que é o evento ao contrário, ele aumentava a produção de monoaminas. E no começo eles achavam que era mais de serotonina e de noradrenalina, de dopamina nem tanto assim. E isso tudo era chamado da hipótese monoaminérgica da depressão. Mas a gente não conseguiu comprovar, nem com estudos pós-mortem ou com animais. Mas hoje é aventada a possibilidade da ação desses 3 neurotransmissores monoaminérgicos para a produção de sintomas, sendo que para a dopamina é mais uma questão de energia e recompensa, então hipovolição, menor prazer nas atividades, retardo no pensamento, esquecimento. E a função da serotonina e noradrenalina é mais na questão da culpa, da tristeza, do choro e outras coisas. Então eles trabalham com essas alterações de noradrenalina, e consequentemente alteração na transição de sinal e na expressão gênica. Depois dessa hipótese monoaminérgica, saiu uma outra, chamada de hipótese neurotrófica da depressão. Ela é baseada na teoria que na depressão há uma menor plasticidade e neurogênese nessa região cerebral. Principalmente causada pela diminuição do BDNF, que a gente já falou antes, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Ele é responsável pela maturação dessas células e consequentemente prolonga sua sobrevida. Então eles acreditam que a ausência ou diminuição desse BDNF causa apoptose dessas células e destruição do circuito cerebral da depressão. Essa alteração de BDNF pode ser causada pela uma alteração do eixo hipotálamo, hipófese e suprarenal, e também do estresse emocional do nosso ambiente. Mas é isso pessoal, eu decidi que eu não vou me concentrar aqui no quadro clínico, diagnóstico, prognóstico, prevalência, da depressão, assim como eu fiz na esquizofrenia. Então a aula é um pouquinho mais curta, e na próxima a gente vai falar dos antidepressivos, que é a mais importante aqui. Acesse também nossa página no Instagram, que é arroba psiqui.aula. Quem tiver alguma dúvida, pergunta nos comentários, e bons estudos!